Cavuca, 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 cavucadão Ela vem por cima da piroca, desce cabondinho, esfrega o bucetão Cavuca, 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 cavucadão Vai tomar cavucadão, vai tomar cavucadão Ela vem por cima da piroca, desce cabondinho, esfrega o bucetão Vai tomar cavucadão, vai tomar cavucadão Cavuca, 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 cavucadão Ela vem por cima da piroca, desce a bundinha e esfrega o bucetão Vai tomar cavucadão Vai tomar cavucadão